Uma das rotas que eu mais gosto de assistir, sem sombra de dúvidas, é a botlane, cara. Principalmente agora que eu tô hypado, que tem um canal que eu fico postando vídeos da China, de jogadores chineses, eu gosto demais de assistir. E hoje aqui eu quis trazer pra vocês o Hank Lee, ou nenhum dos dois, né, eu não sei falar direito. Que é um mono EZ, que já pegou mais de 2k de pontos lá na China, que tá esmorfando, velho. Então, o da hora desses sites é porque, assim, quando eu comecei a subir de elo, quando você assiste partidas de high elo, por exemplo, você não consegue ver os caras estompando, estompando hard, você não consegue ver isso. Então, às vezes você acha que todos os jogos são difíceis. Mas quando um cara de elo alto joga em um elo mais baixo, o cara estompa, tipo, easy. E eu não achava essas partidas pra assistir. Então, esse canal aqui, ele tá fazendo tudo, assim, de bom, assim, pra mim. Ele traz os caras que é muito bom, e ainda tem os caras que smurfam. Então, você consegue ver exatamente como é que os caras carregam. E a gente viu aqui, eu tava falando por cima, mas esse comecinho de jogo na China sempre é conturbado. Sempre um invadizão. É uma estratégia muito válida, a gente não usa muito. Porque a gente joga meio assim, meio, sei lá, meio lento, sabe? Lá o jogo é bem mais rápido. Vocês conseguem notar, né, que em média lá as partidas duram 30 minutos. Sendo a maioria ali na casa dos 25 ali. Não faz muito sentido, né, sendo a maioria. Enfim. Ele pegou uma kill, pegou duas assistências, já pegou a gota. É muito bom de exe, você já começar com uma gotinha ali, que você já começa a estacar. Você já chega na sua mana moon muito mais rapidamente. E é uma matchup de exe contra vane. Se eu não me engano, exe tem vantagem contra vane. Porque o exe tem mais range do que a vane. Então, ele consegue fazer um spacing, né. O que é spacing? Ele consegue sempre estar fora do range da vane. E atacar a vane, enquanto a vane não vai estar no range da vane. E o que acontece, né. Também o exe, ele cautera muito bem o Blitzcrank. Porque ele pode ficar dando o E em cima do Q do Blitzcrank. O que é sensacional, né. Então, mais uma vez que ele consegue pegar a kill. Ele continua, né, dando auto-ataque. Porque ele tá com 12 de conquistador estacado. E também ativou a passiva ali, que eu vi que ele tá com a runa de mana. Então, toda vez que ele matar alguém, ele vai regenerar o mana pra caralho. Enfim, você vê que ele matou, né. O processo agora normal, natural, é você empurrar esse minion pra debaixo da torre. Como ele tem muita vida, muita mana. Não tem necessidade dele dar recalho. Ele não tem muito gold também. Então, ele pode ficar dando siege aqui, né. Se ele ficar batendo na torre, por mais que tá antes dos 5 minutos. Isso é válido. E você também pode ficar dando siege ali na vane, né. Dando um rarazinho ali, dando porrada na cara dela. Um risco, né, que você tem jogando dessa forma aqui. É simplesmente o jungle vim e te agankar. O mid lane. Eu tô olhando pro mapa ali, ó. Até então, o Silas tá sentado no mid. A Leblanc, certamente ali também, ela tem uma força pra empurrar a onda. Então, não vai ter tanta dificuldade, assim, em segurar o Silas na lane, não. O Silas não vai conseguir dar tanto roaming assim. O Hekari tá na parte de cima do mapa. A jungle inimiga não apareceu ainda. Então, é um pouco perigoso. Eles ficarem avançados aqui. Então, tá dando um meio bosta ali. Os caras já pingaram. E olha quem apareceu. E ele começou a digitar ali. Eu acho que ele estava prevendo. E eu não faço a mínima ideia de como é que se fala, se lê chinês. Mas talvez ele tenha falado pra focar os caras ali. Tipo, se ela vir, foca, vem e o blitz. Alguma coisa assim. Pelo contexto, tá. Eu faço a mínima ideia. Se alguém manja de chinês ali, o que ele digitou ali, ó? Cara, deve ser muito doido você falar ou escrever, sei lá, em chinês. Beleza. Ele voltou, ele comprou um fogô. E, se eu não me engano, ele tinha começado com a espada longa, né? Interessante, né? Ou ele começou de gota e fez a espada longa depois. Depois eu assisti no replay, porque eu não faço ideia. Não estava prestando atenção. Será que o Recarim consegue pegar os dois? Ah, consegue. Ele pegou a Vayne, que era mais difícil, e pegou o blitz depois. Então, ó. O jogo está virando um stompzinho já. Velho, dá medo nesses jogos, assim. Para falar a real, tá? Quando eu estava grindando, assim, velho. Eu tinha muito, muito medo de jogos, assim. Onde você começa a dar um stompzão. Aí, do nada, assim, ó. Nesse momento, começa, né? A galera ficar mais forte do seu time. E começa a valer bounty, né? Começa a valer recompensa. E vai, mata um, mata outro. Troia, do nada, os caras estão muito fortes. E você consegue perder um jogo que era fácil de ganhar. Normalmente, o Recarim está indo para a parte de cima do mapa. Nesse momento, né? Normalmente, para você, que é um bronzinho, um botinho, e tem dificuldade de fazer o básico no jogo, é arriscado você fazer esse tipo de play. Mas aqui, se o cara está jogando assim, é porque ele já jogou pelo menos umas mil vezes, assim. Tomou gank e matou os três. Você, que é um Joãozinho e não consegue fazer isso, não arrisca. Senão, você vai acabar fidando o seu jogo, vai mandar um jungle gap e vai ficar chorando. Ele deu um tab ali, ó. E dá para ver que o Olaf está com bounty. O Recarim também está com bounty. Eu não sei se ele está. Sempre que está, né? Você vê que o Minha vai morrer. E aí, o atirador, como ele tem esse range, né? Ainda mais para atiradores que têm vantagem sobre range, consegue punir muito o inimigo. Por isso que essa rota aqui, ela está muito dominada. Inclusive, a Z tem um Qzinho, né? Para ficar dando poke, ó. Olha o Qzão. Isso, não pegou. A Lane agora está na posição legal e ele tem flash e tem curar. Então, ele pode jogar um pouco mais agressivo aqui. Ele está formando um slowpushzinho. Slowpush são muito bem-vindos para você fazer siege, né? Para você dar auto-ataques na torre, você bullinar o cara debaixo da torre e também dive, né? Como o Recarim ali, agora o Recarim está vendo isso. Pode ser que ele faça o blue e faça o path vindo para a Gankar, né? Gankar estou muito bem ali. Muitos desesperariam aqui nessa situação. E aí, conseguiu pegar um double kill. Cara, você vê que direct in put, né? Que é você dar esses cliques o mais próximo do seu campeão. Ajuda demais ali. Demais. Principalmente contra o Blitz ali. Ele vindo ali e era um hit do Blitz, que ele estava com o E ativado, e matava o EZ. Eu fiquei com medo do Q do Blitz voltar antes do E do Esvil. Mas acabou que o Amonu conseguiu stunar ele antes. Ó, beleza. O jogo ainda continua em stompzinha. O Hank Lee aqui, ele está com 3 eliminações, 1 morte e 3 assistências. Já vai fechar ali o qualidador de essências, velho. Já pegou um pós-spikezinho muito, muito roubado aos 8 minutos de jogo. Acho que ele é o único cara que comprou o item inteiro ali, ó. O LeBlanc está só com o capítulo perdido. O Olaf estava só com o chicote. Cara, o Olaf é muito roubado, velho. Contra campeões em milí. Muito, muito roubado. Beleza, chegou aqui na torre já, para poder farmar. Você vê que os recalços são muito bem perfeitinhos, e, cara, é muito difícil de jogar de vane, porque você não tem um push tão forte, velho. Então você não consegue punir, né, o inimigo quando ele vai base. Você não empurra rápido. Quase sempre, assim, você vai deixar o Eevee, assim, bonitinha para o cara farmar. A não ser que você tenha um suporte, assim, que dê um danozinho em área, que dá uma facilitada. Não é o caso aqui do Blitz. Cara, eu ainda quero ver porque o Amumu, ele está sendo feito de suporte. Aqui não tem o que fazer, né, velho? Eu tinha assistido até essa parte aqui, se eu não me engano, dessa gameplay, e quando ele tomou esse gank da Lili, eu vi o quão empecil essa campeã é para gankar, né, cara? Cara, que bizarro, assim, velho. Ela deu um... Aquela bolinha ali, que eu não sei se é o Ee dela, se eu não me engano é o Ee. É o Ee, porque o W dá aquele pulão e o Q dá aquela rodadinha. Mas, cara, caramba, né, velho? Pegou, stunou, e, tipo assim, na botlane, então, que provavelmente vai ter um Thrasher, vai ter uma Leona, vai ter uma Morgana, vai ter um Nautilus, vai ter um Blitz para te agarrar no CC, velho. Bizarro, né? Bizarro. E é muito fácil de você conseguir neutralizar e pegar Bounty. Ele pegou Bounty em cima dele, 150 mais 300 da eliminação, 450. Ainda forçou? Não, não forçou. Acho que ele já tinha usado o Flash e o Curar na última luta. De novo, o Modusão puxante, porque, como eles pegaram a kill, né, é normal deles resetarem. Então, você puxa o mais rápido do CC para você punir o adversário. E aí, dá a Licid também, né? Ó, o Tataquezinho. O que eu falei do jogo aí, ó. Olaf, já também entregou Bounty. EZ entregou a Bounty. Olha, essa wavezinha é muito boa para você dar Siege, para você bater nos caras, ó. Porque se os caras viram para te dar auto-ataque, os Minions todos viram para atacar. Olha a vida da Vayne ali, por exemplo, ó. Olha a vida. Porque parece que não vê, velho, mas auto-ataque com... Auto-ataque do Ezreal, Qzinho do Ezreal e os Minions, cara, bomba demais, velho. Aí você vai ver naquele relatório de combate, né, quando você morre, que tu tomou, sei lá, 300 danos de Minion. Você tem mil de vida. Isso aí é, tipo, 30% da sua vida só de Minion. Você estava dormindo ali no meio. E aí ficou lindo, né? Veio a Lilia. Nossa, Lilia, que se ela bobear, ela toma, hein? Beleza. O Recarim está fazendo drag, ele meio que solo. Nem olhou ali, está confiante no jungle dele. E vai dar B. Cara, muitas fominhas aqui continuariam, hein? Mas tem que saber, galera, a hora de dar B. Por quê? Se você demora demais, você perde uma janela de dar B. Essas coisas parecem que não são tão importantes, mas elas são. Você vai ver que o Ezreal vai chegar e a Way vai estar daquele jeito de novo. Muito, muito boazinha para ele. Então, se ele ficasse, se ele bater na torre, ele teria 1.600 de gold para gastar. Ele não teria transformado a vantagem dele, de fato, em itens para ele ficar ainda mais forte e B de raciocínio. F. Mas, enfim, e a Wave ficaria uma bosta. E agora ele vai conseguir farmar essa Wave tranquilamente. E aqui, de novo, ele vai começar a fazer um loupa x. Ele sabe que ele não tem E ainda, então ele aproveitou para tentar dar esse engage, mas não teve dano o suficiente. Se fosse um Lucian, um campeão com muito DPS ali, talvez teria matado mais fácil. Eu, amigo, o que essa Lilia jogou? Não está escrito, né? E aí, o que eu falei dos jogos fáceis, o que vira essa merda? Esse jogo, você acha que vai ganhar fácil, fácil, fácil. Olha o que começa a virar o jogo. 17 a 11, os caras pegaram muito bounty. Olha lá, 150 mais 400. Não, acho que aquele 150 ali foi o time dele. É muito chinês para mim. Vou fechar o martelinho para ter um pouco mais de CDR dano. É, o drag... Ah, tá. Não sei, velho, o mapa deles é diferente. Está mostrando que está o dragão ali, a imagenzinha, mas acho que é o próximo dragão e ele tem um tempo, né? Eu lembro do Recarem estar fazendo ele, mas eu prestei a atenção. É engraçado, né, velho? Porque ver os caras esmorfando, os caras que são muito bons, dá para ver que o cara joga numa tranquilidade, velho. Porque se você ver qualquer cara jogando no Rayelo, né? Pelo menos a maioria vai estar tipo vidradão, né? Ah! Igual um cracudo com o zóio arregalado. Ele está na paz, jogando suavemente. Provavelmente eles vão conseguir jubar essa torre aqui agora. O Olaf também está pressionando na parte de cima do mapa e quando é assim, cara, é muito bom de você continuar empurrando. Porque tem muita pressão no mapa, ó. Tem o Aleblank e Recarem no mid, tem o Olaf puxando dois ali no top e aqui eles têm essa vantagem para poder continuar dando siege, né? Enquanto o Diogo não vem, mas ainda é muito arriscado, velho. Muito arriscado, principalmente para atirador. Normalmente quando você leva a torre, né? Você reseta e aí você vai mid, vai top. Não sei se qual é a rota que você quer ir. Nossa, mas estou bonito. Mais um outro ataque. Cara, o range 2z é muito grande. Aqui provavelmente ele morreu. Ali a Lilia está vindo pela parte de cima, o Silas também. Caramba, velho. A Vennie não encostou no cara. Ô, já deu tempo dela. E aqui eu acabo indo para o Blitz ali sem muitos problemas, velho. E nesse momento muita gente fica com dúvida. Ah, o que eu faço agora? Cara, rotaciona, irmão. Porque se você ficar fazendo aquilo ali, vai acontecer aquilo. Você viu onde é que a Lilia veio, irmão? A Lilia está vindo quase pelo drag ali. Por quê? Porque não tem torre. Então você vai ficar avançado. É muito fácil os caras ir lá e te neutralizar. Por quê? Você é um EZ. Você não virou o Hulk, tá ligado? Se o cara não te proteger direitinho, você vai morrer muito fácil. A rota que ele escolheu ir aqui vai ser o mid. Porque o Olaf ganha da Irelia que fácil no split. Então não tem porquê ele tirar esse lugar do Olaf. Como ele quer continuar no top, é que não faz sentido mesmo. Talvez se o Olaf fosse para o bot, você fosse para o top. Mas ainda assim, é muito... Eu não gosto, cara. Para atirador, você ficar em sides. Porque as sides normalmente são mais longas. E corre o risco dos caras te perseguirem com certa facilidade. Uma Lilia, um Silas da vida. Então é um pouco mais perigoso. A rota do meio, como ela é um pouquinho mais curta, é mais seguro para o atirador. Ele está perto de tudo, está perto do dragão, está perto do arauto. E como é bom, quando você tem um top lane que ganha a rota. Porque o cara faz a pressão e olha como é fácil. Você insta levou a torre do bot e já levou T2 do mid. Nesse ponto aqui, é difícil de perder esse jogo. Porque quando você leva a T2 e o inimigo nem levou a sua T1 do mid, você tem muito espaço aberto no mapa para poder rotacionar, colocar ward, roubar campos, adversário. Então, cada vez mais o inimigo vai ficar sem XP e cada vez mais você vai ficar com mais XP. E gold também. Mais recursos na mão. Está vendo? O aronguejo ali. Está tudo guardado. Os caras têm controle para pegar tudo. e ele jogando, sei lá, deve estar jogando, sei lá, com 40% da capacidade total de carregar uma partida dele. Vamos ver aqui agora onde é que vai normalmente rolar fight, né? Onde é que a vantagem deles vão se converter em um possível inibidor ou possível dragão. Esse dragão é bem provável que vai dar merda explosiva e o jogo vai acabar aí. Vai ser decidido agora. Será que vai ter um ace? Será que os caras vão contestar ou vai só aceitar? O deck Avene está ali e o Silas também. Os caras vão só aceitar. Deixa eu enrolar uma fight aqui. Ele pode bot, pode mid, mas o bot ainda é arriscado, né? Sabe onde é que os caras estão. Em 1200 de gold, se ele quiser ele pode dar B. Ele fez ali Mura, Mana, Colhedor de Essência e as botas Ionianas. Caramba, será que ele vai para uma Dracitar da vida? E o que eu percebi é que o EZ não faz rapidão, o item mid. Faz dois lendários ali que é a Mura, Mana e o Colhedor de Essência. Continuando mid. Leblanc foi para o top. Eu não vi como é que está a situação da Leblanc em relação ao Silas. Mas não é tão fácil a Leblanc splitar o Silas. É mais fácil o contrário. O Silas splitar a Leblanc. Então o que ela fez ali que eu reparei é que ela só empurrou a rota do top e deixou para ele puxar de volta. Vai só ficar fazendo pressão. Rotacionou, né? O que eu falei que é muito foda você levar até dois do mid é que olha onde é que ele empurrou a rota lá e aí você faz pressão, você empurra os minions demais, demais. E os caras tem que ir lá defender. E aí você consegue rotacionar e o cara não espera. Mas assim, o cara tem que esperar porque o mid está aberto para caramba. Tem o ar de tudo quanto é lugar. Você vê ali que tem uma pink ali em cima. Então você sabe que você consegue rotacionar sem visão do inimigo. Então os caras acabam sendo pegos de forma desprevenidas. Não sei se essa palavra existe. Pô, aqui mais cedo estava uns foguetão, mano. Porque o cruzeiro ganhou, velho. Esse cara faz mó festa, velho. Mó festa. E a luta zona aí. Pô, arriscado a vida que ele dá. Olha, ele pegou um. Será que ele morre? Tá, ele tentou fazer uma... Essa play aqui, ó. Ela é de smurf, mano. O cara tentou fazer uma play aqui de smurf. E da cara do... Do Silas ali. Você vê que ele não ficou com um KDA tão cabuloso assim. Como eu já vi ele fazendo em algumas partidas. Essa partida aqui ele pegou muita assistência, né, velho. Pegou tanta kill assim. Mas você vê que assim, o jogo não é só kill e assistência. O que ele fez no mapa, né? Sempre está pressionado o bot. Então, o Recarim não tem muita preocupação em ajudar essa rota. Já o cara tem muita consciência de mapa também para evitar os ganks. por mais que ele tomou um ou outro ali. A todo momento, colocando essa pressão, abriu, né, a torre do bot. E depois foi para o mid, abriu a torre do mid. E o jogo fica muito mais fácil. Mais fácil. E também pelo fato de você não ter fidado o bot da inimiga, fica ainda mais fácil. ver ali. Blank está na parte de baixo do mapa. Não sei se ela está com TP. Ó, você vê que atirador, mano, tu fica lá atrás, ó. Olha lá como é que é lindo, ó. Olha isso aí, velho. Olha a vida dele. E ele deu dano pra caramba, velho. Deu dano demais ali. Então assim, velho, atirador, às vezes, você só precisa fazer isso ali, cara. Fica lá atrás. Lá atrás, suave. Vai entrando aos pouquinhos. Deixa a galera gastar tudo. Fica muito suave. É que agora aquele barãozinho pra finalizar o jogo, né? É que agora foi a... que decidiu, assim. Não tem como agora o time inimigo voltar pra partida aqui. Olha o que o Olaf fez lá no bot. Levou o Neb. É, agora... É, agora não tem o que fazer. Agora é só a FF dos caras. Ó, então a build dele ficou. Muramana, colhedor de essência, Dracitar, Botas Ionianas. Eu queria ver as runas, né, velho? Eu vi que ele tá de conquistador. Aquela runazinha de... de mana. Eu acho que é a runazinha padrão, né? Tem que se encontrar e eu vou mostrar pra vocês aí no começo de jogo. Continuando no mid. Você vê que é bem monótono, né? Da forma de você jogar como atirador e suporte. Talvez suporte um pouco mais ativo, né? Você consegue ser mais presente no mapa. Mas o atirador, ele é mais aquele cara que vai ficar pelas lutas e não se expor, né? Pra não morrer antes das lutas aconteceram. O que acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. Isso é a alma ou é o terceiro drag? Aperta a tab muito rápido. Não consigo ver muita informação. Vai dar tab ou se vai aparecer a animação da alma ali. É, o terceiro drag. Acho que eles pegaram um, né? Ou fez o dragão muito tarde. Cara, eu queria muito ver agora uma luta assim full, é? Ele free, dando auto-ataque e os caramba. Mas como o time dele tá muito forte, é capaz da Leblanc já sumir com um, recarim com o outro. Ele pegar um... Um restinho perigoso, hein? Perigosíssimo ele tomar aquilo ali. Ult e geral focar ele. Olha lá o que eu falei, ó. A vida da Lilia já. O combinho da Leblanc. Que vai ter ult daqui 30 segundos. Agora olha o recarinho, ó. Tá ali. Ô, a Leblanc tá muito forte, velho. Aí, aqui. Beleza, ó. A Erelia foi a única que focou ele. Conseguiu pegar aqui o... Pegou ali um... Como eu falei, né? Um KSzinho no... Ela vai conseguir pegar essa aqui aqui. Nossa Senhora. Caramba, velho. É um teleguiado, né? Bizarro. Então, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo do Hank Lee. Já pegou aí mais de 2K pelo servidor chinês e jogando no D2, né? O cara tá esmufando easy ali, ó. 10 barra 5 barra 14. 191 de farm. Quase um farm perfeito de suporte a Mumu jogando contra a Vayne. Tudo bem que ele pegou uma matchup mais favorável. Mas diz aí, velho. Você acha essa matchup suave? Você já conhecia esse cara aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você gostaria que eu trouxesse. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou.